Ainda sobre a sessão de ontem, quem falou também sobre este assunto foi o vereador Constantino Inácio, o Tanso de Constâncio. O Tanso de Constâncio que é daqueles parlamentares que pouco usa da plenária para falar. E quando o vereador Tanso vem à plenária falar, é porque algo está incomodando ele também. A Vitória meio que foi buscar um vídeo que já circula nas redes sociais e eu quero trazer para você neste exato momento, pau na máquina, Vitória. Senhor presidente, eu voltar no projeto do jeito que veio, eu acho que é irresponsabilidade minha. Eu vou me obter desse projeto, porque esse projeto tira a vez e a voz do vereador. Por isso que eu estou me obstinando desse projeto e vindo dessa forma aí, eu não tenho coragem de votar. Muito obrigado. Está aí o vereador Tanso. O vereador Tanso foi duro na sua fala, foi firme. Ele colocou praticamente ali que não votaria a favor do projeto, porque o projeto tira a autoridade do vereador. E que se votasse, estaria sendo irresponsável com ele mesmo. É a fala do vereador Tanso de Constâncio. Não estou aqui dizendo que vereador A ou vereador B está certo. Estou aqui trazendo o que aconteceu nos bastidores. O que acontece e muitas vezes você que está em casa não tem conhecimento.